Prestes a encerrar a campanha oficialmente, a Nápoles teve uma boa cobertura vacinal contra o vírus da gripe, 99%. O problema está justamente nos grupos que têm mais complicação com a doença. Os idosos, por exemplo, só 67% foram vacinados na cidade, enquanto as crianças, 77%. É importante reforçar que os pais procurem as unidades de saúde para que as crianças possam receber esse imunizante, assim como os idosos. Mesmo com o fim oficial da campanha, a Nápoles ainda tem doses do imunizante disponíveis nos postos de saúde. Qualquer pessoa, mesmo não estando nos grupos prioritários, pode se vacinar. É de graça e basta uma picadinha para estar protegido de vírus gripais perigosos, como o da H1N1. Alguns, inclusive, que já sofreram mutação este ano. Esses vírus existem, eles circulam no nosso meio e como a mudança do período vai chegando próximo ao final do ano, a gente começa a ter o retorno de circulação de vírus respiratórios e as pessoas precisam estar protegidas. Vale lembrar que quem tomou a vacina contra a Covid-19 ou qualquer outra doença tem que respeitar o intervalo entre os imunizantes. Obrigatoriamente fazer o intervalo de 14 dias para receber o outro imunizante. Isso independente da vacina que tiver sido administrada.